Hey guys, what's up? E hoje a gente vai fazer uma aula muito especial no nosso curso de gramática que é uma aula sobre how long how long how long é uma expressão que muitos usaram no inglês pra você perguntar quanto tempo alguma coisa leva ou quanto tempo você leva pra fazer alguma coisa então essa aula é muito importante se você já conhece o conteúdo eu super recomendo que você assista essa aula mais uma vez, porque é uma forma de você revisar talvez alguma coisa que você não se lembre ou que tenha ficado perdido ou não tenha feito sentido na época que você tinha estudado esse conteúdo, tá? e se você nunca assistiu nunca ouviu falar sobre essa expressão nunca teve uma aula, nunca assistiu algum vídeo sobre isso, então essa é uma aula que vai te ajudar muito a entender como que é usada ela e como você também pode começar a usar aplicar e tudo mais beleza? Lembrando que a gente tem atividade PDF MP3 pra você poder baixar praticar, treinar porque nada adianta você só assistir a minha aula você precisa colocar tudo isso em prática pro que o seu cérebro consiga fazer as assimilações, consiga criar sentido em tudo isso que você está aprendendo ok? Então bora começar a nossa aula gente, vamos lá então eu trouxe aqui primeiro essa sentença pra poder contextualizar pra você então eu tenho uma pergunta e aí a pessoa responde bem, o que você precisa saber é que esse how long ele significa quanto tempo quanto tempo é esse o sentido dessa expressão lembra das partículas interrogativas que nós vimos? isso aqui também é como se fosse uma partícula interrogativa esses dois juntos how long é como se fosse uma partícula interrogativa uma question word ok? e aí no português a gente chama de partícula interrogativa então, por exemplo aqui você vai entender como que você constrói isso normalmente o how long ele vem dessa forma então, qual que é a tradução disso? quanto tempo leva ou quanto tempo dura enfim, quanto tempo toma mas eu gosto muito de traduzir como quanto tempo leva então, normalmente você usa isso pra você perguntar sobre uma atividade sobre alguma coisa que está acontecendo ou que vai acontecer você quer saber quanto tempo leva pra você fazer aquilo então, por exemplo aqui ele está falando how long does that part take então, quanto tempo essa parte leva talvez a peça a parte de um teatro ou não sei ou a parte de uma música enfim mas existem várias formas de você perguntar e eu trouxe vários exemplos aqui pra contextualizar tá bom? então, assim um outro ponto importante é que eu posso ou não deixa eu diminuir o zoom aqui pra ficar mais claro pra você eu posso ou não usar o will how long does it take you então, você colocar o will na frase é facultativo se eu pergunto com o will quanto tempo você leva pra finalizar as suas atividades por exemplo quanto tempo você leva pra poder chegar em casa tá? então, esse will ele é facultativo você não precisa usar é só quando você quer saber sobre a pessoa por exemplo eu posso perguntar quanto tempo leva pra chegar até São Paulo né? eu estou no Espírito Santo quanto tempo leva pra chegar a São Paulo e aí eu quero perguntar quanto tempo você leva porque talvez a pessoa vai de carro e tem o pé pesado e chega mais rápido do que os outros aí eu estou fazendo uma pergunta específica pra ela quanto tempo ela leva tá? e aí só lembrando que a gente tem um complemento que a gente vai ver aqui agora né? how long does it take é só a expressão aí você tem que colocar o complemento que seria o que? quanto tempo você leva pra cozinhar quanto tempo você leva pra terminar o seu trabalho enfim então, esse sempre tem um complemento olha aqui o exemplo how long does it take to get there from these parts of town então, quanto tempo leva pra chegar lá dessa parte da cidade então, vamos imaginar que eu estou em um bairro eu estou em um bairro e eu quero saber quanto tempo leva pra eu sair aqui desse bairro e chegar até o centro da cidade, tá? então, observa que aqui o complemento é o que? to get to get e aí ainda tem o complemento desse to get então, quanto tempo leva pra chegar lá nesse lugar que eu estou falando a partir dessa parte aqui da cidade ok? então, presta atenção nisso vou trazer mais um exemplo pra você how long does it take to make a dinner então, quanto tempo leva pra preparar um jantar tá? então, observa o seguinte a expressão é essa aqui how long does it take essa é a minha expressão então, ela vai se repetir sempre aqui é o meu complemento ó, to make a dinner to make a dinner é o meu complemento deixa eu mudar a cor aqui pra você tá? então, aqui o que eu quero que você observe que esse to make ele sempre vai vir nessa forma infinitiva ele tem que estar desse jeito to make ele precisa ser to make então, se eu fosse perguntar how long does it take to cook quanto tempo você leva pra cozinhar how long does it take to fix my car quanto tempo leva pra consertar o meu carro então, observa isso tudo tudo o how long ele permaneceu igual em todos os exemplos que eu trouxe pra você e aqui o que mudou é o complemento né to fix é consertar depois eu tinha colocado to make que é preparar o jantar enfim então, o que você precisa notar é que esse to e o verbo que o segue ele vai ficar no infinitivo na sua forma infinitiva quanto tempo você leva quanto tempo você leva pra chegar em tal lugar quanto tempo você leva pra chegar pra cozinhar pra fazer tal coisa pra consertar pra brincar enfim o importante é você observar o padrão da língua tá? e aí, eu posso ou não usar o you então, eu poderia perguntar how long does it take to fix my car e aqui, então, eu poderia ou não colocar o you ficaria assim, ó how long does it take opa how long does it take you aqui, ó how long does it take you to fix my car quanto tempo leva pra você consertar o meu carro ok? então, esse you você pode colocar ou não na frase agora que você entendeu como que faz a pergunta observe, então, como que você responde a resposta é muito fácil é só você falar it takes então, leva ou demora it takes aqui, ele tá respondendo about 20 minutes on the subway então, leva mais ou menos 20 minutos de de metrô então, it takes it takes about senão, esse about seria mais ou menos quase cerca de então, leva cerca de 20 minutos enfim então, o que você precisa notar é que você sempre responde it takes it takes então, essa é a forma padrão de você responder vai sempre vai ser it takes tá, gente? e aí você pode falar ou não me se ele te perguntou how long does it take you to fix my car quanto tempo você leva para consertar o meu carro então, eu vou falar eu levo então, eu respondo it takes me one hour então, isso eu levo uma hora para consertar o seu carro tá então, é só você observar o padrão vamos trazer aqui o think só para eu poder completar isso read the sentence and complete the rules então, leia a sentença e complete a regra o how long does it take you to get to the gym it takes about 20 minutes então, quanto tempo você leva observe que agora eu coloquei o you how long does it take you quanto tempo você leva para poder chegar na academia aí, fala it takes about 20 minutes leva mais ou menos 20 minutos ele poderia também ter respondido it takes me né eu levo 20 minutos eu até prefiro responder it takes me porque se a pessoa perguntou você então, é importante você falar eu levo porque quando você fala assim, aberto it takes eu estou falando de modo geral que todo mundo seria o mesmo tempo né seria uma média enfim então, ó eu tenho aqui a expressão how long plus does it então, a pergunta vai ser sempre assim ó how long does it take gente, isso aqui é o padrão não vai mudar how long does it take e aí, eu posso ou não usar o you quanto tempo você leva ou não aí é facultativo e aí, eu tenho que colocar o verbo com o to que é o verbo no infinitivo então, how long does it take to to fix my car to start alguma coisa pra começar alguma coisa to get pra chegar em tal lugar ok então, isso que é importante que a estrutura vai ser sempre essa daqui how long o you é facultativo depois eu tenho que colocar o verbo com esse to aqui tá vendo ele tem que vir com esse to to alguma coisa que é o para consertar para chegar enfim vamos ver aqui watch out we can use how long plus take with or without the subject pronoun you então, o que eu tô falando aqui é que você pode ou não usar esse how long does it take você pode ou não colocar o you não é obrigatório você colocar então, só reforçando isso daí mais uma vez então, bora praticar um pouquinho pra gente ver se você entendeu esse é um conteúdo simples fácil, mas ele é um pouquinho diferente do português por isso que às vezes acaba causando algum tipo de confusão tá, o que você vai fazer aqui então, esse é o momento que você copia essas frases dá pausa busca responder do jeito que você acha que é e aí então você volta da play pra poder conferir o objetivo é então você usar a expressão how long e responder então, quanto tempo leva pra chegar em Nova York saindo de Boston de Boston pra chegar em Nova York de Boston aí a pessoa responde it takes about four hours então, leva cerca de quatro horas demora cerca de quatro horas tá então, o objetivo é isso é usar o how long e usar o take então, vamos lá imaginando que você deu pausa e já respondeu vamos continuar aqui então, observa aqui o number one how long eu já até respondi né how long porque você sempre how long não vai mudar isso é padrão não vai mudar então, how long does it take you to get ready in the morning quanto tempo você leva pra poder se arrumar pra ficar pronto de manhã e aí, como eu tô perguntando pra você you você tem que responder, né se eu tô te perguntando você vai responder ah, eu levo tanto tempo e aí ele responde it takes me eu levo trinta minutos ok agora, observa o dois how long alguma coisa it takes Jessica to finish a painting então, quanto tempo Jessica leva pra poder finalizar uma pintura observa que a expressão é sempre how long does it take o que que tá faltando nessa frase ó how long it takes só tá faltando does então, é o does que você vai colocar how long does it take e aí quando eu vou responder eu vou responder com o que? it takes her it takes her por que que eu tô usando her? porque eu tô falando da Jessica e aí, lembra dos pronomes que a gente já estudou? como eu estou falando da Jessica eu vou usar o pronome her ao invés de eu falar eu levo it takes me eu vou falar it takes her ou seja ela leva ou ela demora quatro horas número 3 alguma coisa it takes does it take you to travel to LA? gente, a expressão é sempre essa o que que tá faltando nessa frase? é o how o how long na verdade how long does it take you to travel to LA? quanto tempo você leva pra viajar até Los Angeles? e aí a pessoa responde it takes me porque se eu perguntei você eu vou responder sobre você então eu levo três horas número four how long does it alguma coisa to cook lasanha? beleza o que que tá faltando nessa frase? é o take observa aqui a frase padrão how long does it take? a única coisa que tá faltando é o take e aí eu vou responder it takes about an hour a resposta vai ser sempre it takes e aí eu posso ter ou não o complemento do pronome it takes me ou it takes you it takes her vai variar só o pronome mesmo conforme foi a pergunta a última how long does it take to get to school in the morning? então how long does it take? a frase tá todinha aí tá vendo? how long does it take? só que eu tenho esse espaço observe então a resposta it it alguma coisa me about an hour ó como que ele respondeu me então se ele respondeu eu eu tô perguntando sobre você então how long does it take you? quanto tempo você leva pra chegar à escola na manhã e aí o que que tá faltando é o takes it takes me gente então é isso esse conteúdo ele é muito gostoso é muito simples é muito usado também tá e é um conteúdo de aplicabilidade ou seja uma coisa que você aprende de você realmente vai utilizar no inglês porque a gente sabe que às vezes tem muito conteúdo no inglês que você acaba nem usando né é coisa mais pra você poder saber de fato mas esse daqui é usado sim começa a observar nos filmes nas séries que é muito usada essa expressão beleza então é isso lembre de baixar o pdf mp3 praticar estudar ficou na dúvida repete essa aula ficou na dúvida ainda coloca nos comentários que eu te ajudo aí a sanar sua dúvida alright so see you bye 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 e aí e aí